Quantos Plutões cabem dentro dos planetas do Sistema Solar? Plutão. Isso, Plutão mesmo. Ele tem 2.376 km de diâmetro. Logo em seguida a Lua com 1,5 Plutões. Temos o primeiro planeta do Sistema Solar, Mercúrio, com 5 Plutões. O planeta do Elon Musk, Marte, 14 Plutões. Agora a métrica de comparação vai mudar, agora vai ser a Lua. E dentro de Vênus cabem 20 Luas. Na nossa Terra linda, maravilhosa e azul que vaga pelo espaço, 26 Luas. Evoluindo a métrica de novo, agora é Terra. Em Netuno cabem 30 Terras. Uranus, 32 Terras. Passando agora para os caras que são grandes mesmo, aqueles caras que são gigantes. A gente tem Saturno com 470 Terras. E agora o maior, Deus dos Deuses, Júpiter, 820 Terras. O cara que nomeia o nosso sistema, o Sol. Vamos ver quantos Júpiter cabem dentro dele. 600 Júpiter. Ah, para você que quer fazer as contas, então no Sol cabem mais ou menos 492 mil Terras. Ou 12.792.000 Luz. Ou 19.188.000 Plutões. Gizarro, né, velho? A grandiosidade do planeta Sistema Solar. E se você ficou até aqui, deixa aquele like aí, segue a página, segue aí, dá um coraçãozinho e é isso aí. Tchau.